Outra morte por assassinato aconteceu no Vale do Aço, na cidade de Timóteo. Um homem de 30 anos que dirigiu um carro de passeio, ele foi baleado e morreu. Ao ser atingido pelos disparos, a vítima não teve mais o controle de direção do veículo, que bateu em uma barra de ferro. E a Gisele Ferreira traz os detalhes desse homicídio, digamos, mais um homicídio na cidade de Timóteo. Gisele, boa tarde. Boa tarde para você, Nico, boa tarde para todos que nos acompanham aqui na programação. Pois é, mais um homicídio registrado em Timóteo e, segundo a polícia, a motivação é a mesma dos outros homicídios registrados este ano em Timóteo, que é a disputa de gangues ali pelo território para o tráfico de drogas. A vítima deste homicídio é o Felipe Almeida Borges, de 30 anos de idade. No momento do homicídio, o homicídio, na verdade, ele foi registrado por uma câmera de circuito de monitoramento externo, onde ele foi assassinado. O homem, em uma moto, ele se aproximou do carro onde o Felipe estava e efetuou vários disparos. O motorista perdeu o controle do veículo e entrou por uma rua na contramão e o carro só parou quando ele bateu em uma barra de ferro na calçada. No carro, a perícia da Polícia Civil encontrou no chão do veículo um revólver que vai ser periciado, foi recolhido, vai ser periciado. E a perícia também constatou que a vítima, o Felipe, ele foi baleado com um tiro na cabeça e morreu no local, não chegou nem mesmo a ser socorrido. Agora, um detalhe, Nico, que chama atenção nesta ocorrência é que, de acordo com a Polícia Militar, o suspeito deste homicídio é um homem que já foi identificado, inclusive preso no fim do ano passado, durante uma operação de grande proporção em Timóteo. Ele foi preso com armas, com drogas, mas ficou preso pouco tempo depois, acabou sendo liberado. Inclusive, a polícia também identificou essa motocicleta que ele usou no momento do crime, que ela foi apreendida também no ano passado e depois liberada para este suspeito, que agora volta a ser procurado pela polícia. Nico. Gisele, e que as forças de segurança possam mirar aí, né? Colocar no mapa, no radar, essa violência, né? Recentemente, eu cumprimentei aqui a presença do vice-governador de Minas Gerais, o professor Matheus, que estava aí na região, né? Uma das pautas discutidas, certamente, era essa questão aí da segurança pública. É claro que existe uma pasta específica para tratar disso, não é o vice-governador quem trata, mas ele, como representante do governador Romeu Zema, estando na região, deve ter levado algum relatório. Eu falava aqui, parabenizava a presença dele e a ação das forças de segurança para combater a crescente violência na região. Fica aqui o nosso pedido, né? Fica aqui o nosso pedido. Puxa. Não, a 2023 também está numa pegada, hein? Homicídio, dico sol quente. O que a Gisele já falou de homicídio na região? Não é brincadeira também, né? Obrigado, Gisele Ferreira.